Bom, guten Tag a todos que têm interesse pela língua alemã, meu nome é Gustavo, eu tenho aprendido alemão já fazem agora dois anos, mais especificamente com a Ingrid, do Deutsch und Deutschland, completaram agora oito meses. Vou falar um pouco de como que foi minha experiência desde que eu conheci a Ingrid, como que tem sido dentro dos cursos que eu fiz até agora do A2, tô fazendo agora de gramática e vou começar o do B1, se Deus quiser, em breve. Bom, falando um pouco no começo, eu aprendi alemão sozinho, assim, que era na internet de forma muito complicada, assim, era aquele conteúdo maçante, aquelas regras de gramática que eu falava assim, nossa, isso aqui é coisa de doido, nunca vou aprender alemão. Aí eu dei uma chance pra Ingrid, que eu conhecia do canal do YouTube, que com certeza vocês já viram também, falei assim, não, vou ver a plataforma. Com certeza foi a melhor decisão que eu tomei no ano, porque agora aprender alemão ficou de uma forma muito mais simples pra mim, porque a professora, ela consegue passar o conteúdo de uma forma concisa, de uma forma lúdica também, que a gente fala assim, nossa, eu dou risada no meio da aula. Então, é muito bom, e eu sinto que eu tô aprendendo bastante. Tiro as dúvidas no WhatsApp, tá sendo uma coisa muito boa pra mim, foi uma decisão muito boa. Então, eu acredito que vocês possam dar uma oportunidade, porque é uma forma muito legal de aprender a língua, tá sendo muito bom. Muito obrigado, professora! Obrigada!